O que é o que é o que é o que eu fiz? Uma queijeira do Conselho de Ceia continua a fazer queijo da Serra da Estrela pelo método tradicional, tem 77 anos e nunca fez outra coisa na vida. Mantém a tradição de fazer o queijo na cozinha, em frente da lareira. Eu achei-me sempre bem na cozinha, sempre, portanto, é assim que eu faço. É como a minha mãe me ensinou. Iria fazer aos meus avós e tudo. Porque, A mesma antiguidade é assim, agora não, agora é mais moderno tudo, mas eu não, eu fui sempre isto, sempre, sempre, sempre. A queijeira lamenta que os mais novos não se interessem pela tradição, mas promete continuar, enquanto as forças e a saúde o permitirem. Quando puder, faço, quando não puder, pronto. Agora, com pouca força ainda vou indo, vamos ver daqui por diante. Maria dos Anjos, que recusou aderir aos métodos de produção modernos, diz que trata os queijos como meninos, tudo pela muita atenção que lhes dá diariamente quando se encontram na fase da cura. Quando está na queijeira reina, e se a gente não mudar para outros panos e virar, depois colhe muito cheiro, não fica bom o queijo. E daí que seja necessário estar permanentemente na alimentação, é isso? De limpeza, sim, sim, também é. Portanto, então tem vários meninos, tem vários meninos para cuidar. Pois, é verdade, quando eles eram muitos, agora são poquichinhos, não é? Agora são poucos. A aldeia de Pinhanços, no Conselho de Ceia, já chegou a ter cerca de 30 queijeiras, mas atualmente tem apenas duas que fazem queijo para consumo familiar. Eu vou deixar o lugar. Então, eu vou deixar o lugar. O lugar. E aí E aí Obrigado.